Eu estou aqui com o Marcos Salton, que é produtor lá em Porto Bandeira, e ele fez uma apresentação para a gente sobre a região, e contou algumas coisas interessantes para a gente, que obviamente eu vou relatar isso no blog, mas eu queria saber algumas coisas referentes até à região, muito mais do que a indicação de procedência. Você contou para a gente que tem uma das uvas brancas, é a Peverela, e eu recentemente provei o vinho Peverela, e eu não conhecia, eu estava com várias pessoas e ninguém conhecia Peverela. Tem Peverela em Porto Bandeira? Sim, tem Peverela em Porto Bandeira, não é tão significativa, porque são produtores que entregam para grandes vinícolas. No fim, a produção é tão pequena que acaba cortando um monte de vinho. É poucas vinícolas que ainda tem o Peverela na linha, somente ele varietal. E por que isso? O pessoal não gosta de Peverela? O mercado não aceita? O que acontece com a Peverela, que é tão polêmica? É difícil falar, porque é uma questão nem de consumo. O consumo da Peverela foi bem bom. O pessoal está indo para outras variedades. Eu lembro que o pessoal falava, que o rosto era um moscato branco, o rosto foi morto e fenomenal. O rosto era um moscato branco, tinha frutado, e o peverela foi. E aí o rosto inteiro, sim, mas não ninguém também sabe esses... A gente se prepara, aí ele vem com isso, porque essa 10 idade, pouco a segurança está trabalhada. Obrigado.